Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal, no nosso canal. Voltei, caralhinho, para o vídeo de hoje, senhoras. Vamos de vloguinho, vamos de vloguinho. Eu hoje, gente, estou tão atarefada que vocês não têm noção nem nos stories. Eu apareci hoje porque eu estava editando vídeo, gravando vídeo, gravando um bocado de coisa, sabe? Não pense que eu já gravei tanta coisa hoje. Já gravei com o Sofia, já gravei eu, já gravei várias coisinhas. Sem contar que ontem a gente teve uma festinha aqui dentro de casa, porque foi o aniversário do maridão e senhora. Aí a gente recebeu familiares e amigos. Aí hoje eu aproveitei para dar uma geralzinha bem de leve. E também comida, criança. E as crianças ainda não voltou às aulas. Então, meio que tem esses três trabalhinhos, sabe? Lidar com as redes sociais, com casa. Criança e comida. Pois é, senhoras. Agora eu estou correndo, porque eu preciso ir na escola. Porque a escola de Samuel já está toda ajeitadinha, né? Porém, a de Sofia ainda falta resolver algumas coisinhas. Então, estou indo na escola de Sofia e também tenho que passar no mercado. Tenho que resolver algumas coisas. Eu nem sei, gente, se eu vou gravar esse vlog, mas... Vamos ver se vamos fluir, né? Porque meu celular está aqui descarregado. Como é que pode? Uma pessoa dentro de casa com o celular descarregado. Mas é porque eu estava gravando, senhoras, entendeu? Acabei de gravar. Então, vamos lá. Já vai deixando o quê? Seu like, se inscreve no canal. Vocês já sabem, né? É de lei. E agora eu vou dar uma carguinha no celular, porque eu tenho cinco minutos para sair de casa. Ainda, meninas. Olha só o meu look. Pretinho e rosinha. E a bocinha rosinha. Estou indo lá resolver os B.O. Daqui a pouco eu volto. Olha só essa cara. Olha só essa cara, senhoras. Eu não consegui mostrar muita coisa para vocês, gente. Porque hoje o dia foi, tipo assim, muito corrido. Tipo, eu fiz tudo correndo, basicamente. O mercado mesmo eu fiz correndo. Fiz tudo correndo. Porque Samuel está dobrando, né? Serviço. Então ele pega o serviço dele. Depois que ele sai do serviço, ele pega outro. Então eu precisava ir no mercado com ele, né? Porque normalmente a gente faz tudo junto. Deu uma pausa agora e eu preciso que... Estender roupas. Porque ela está aqui desde de manhã. Já botei as crianças para dormir. Dei o café e botei as crianças para dormir logo. Porque eu precisava, gente, sabe? De paz e sossegues e silêncio. Porque edição de vídeo é uma parada que mexe com a mente. Quando você não tem, assim, um ambiente meio que silencioso, sabe? Meio que as coisas desandam. Mas é isso. Eu vou estender essa roupa aqui agora. Eu vou estender essa roupa aqui. Vou estender as roupas. As compras estão aqui no chão ainda. Estão no chão. Aí estendi tudo. Tem um pouco de louça aqui na pia. Mas eu não vou lavar não, gente. Já é meia noite. Vou comer alguma coisa, né? Que eu nem me alimentei direito hoje. Mas eu vou comer alguma coisa e vou capotar. Porque eu preciso desse descanso. Minha mãe tem que lavar bem cedo. Porque além de fazer toda a rotina que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que pentear o cabelo de Sofia. Porque eu finalizei ele hoje pra pentear amanhã. E ela ir pra escola toda bonitinha. Samuel ainda não voltou às aulas. Como eu falei pra vocês, só depois de carnaval. É isso, senhoras. Boa noitinha. E até amanhã. E lá vamos nós para o primeiro dia de aula, né? Nós não. Especificamente minha filha Sofia. Começa logo o que, minha irmã? Cuidando de mim, né? Fazendo aquele skin care. E escovando dente. Porque ninguém merece sentir o nosso bafo, né? Pois é. E logo depois eu fui fazer o que? Cuidar da lancheira da gata. E pra esse primeiro lanche, ela me implorou. Ela pediu esse lanche aí, gente. Esse biscoito de morango. Uma maçã. E o bob esponja, como ela costuma falar. Coloquei no papel alumínio. Porque eu não tinha plástico filme. Sofia é uma criança de quatro anos. Mas bem decidida, tá bom? E coloquei também a garrafinha. A do papai dela. Porque eu não comprei a dela ainda, né? Meu Deus. Pobre sendo pobre. A gente não compra tudo de vez, senhoras. A gente compra aos poucos. E coloquei nessa mochila dela. Reparem só. Reparem bem. Essa mochila. Eu vou fazer um penteado parecido com essa LOL aí. Logo em seguida eu fui acordar. Sofia é uma criança bem fácil, sabe? De lidar. Bem fácil de acordar, inclusive. Ela já encordou empolgada, inclusive, senhoras. Olha só a carinha dela. Tentando assimilar. Tentando assimilar o que está acontecendo. Mas ela é bem fácil, gente. De acordar, de fazer tudo, sabe? Sofia é bem prático. Já saiu logo dando bom dia. Depois foi fazer as coisas dela. Sofia normalmente é aquele tipo de pessoa que senta e espera a alma voltar pro corpo, sabe? Mas nesse dia ela estava empolgada. Eu fui logo fazer o penteado, né? Porque a mãe da Crespinha tem que acordar cedo pra fazer o penteado, senhoras. Depois liberei a gata, né? Pra poder não se atrasar. Liberei e não fui levar, né? Porque a gente já não baixa ser ousada e botar a escola pra se colar. A gente não tem dinheiro suficiente pra pagar o transporte pra se colar, né? Então a gente tem que se virar e levar. Nesse dia especificamente, ela tomou banho depois de fazer o penteado. Porque não bagunçava tanto, tá? Já voltei, né? Bom dia, primeiramente. Olha só como eu fui levar a criança. Olha só como eu fui levar a criança. Levei ela e voltei pra casa. Agora eu vou editar um vídeo, né? Vou parar aqui pra editar. Sentei aqui na cama. Ligar o ventilador que tá fazendo calor. Aí eu vou editar um vídeo. Um não. Dois pra ser bem exata. E depois eu volto aqui a falar com vocês. Porque eu tenho bastante coisa pra fazer. Inclusive, as compras. Tá tudo ali no chão ainda. Você acredita? Pois é. Mas é isso, senhoras. Daqui a pouco eu volto e falo com vocês. Gente, nem sei como é que tá esse vlog. Nem sei como é que tá esse vídeo. Eu já estou aqui já com sono. Porque hoje, ontem. De ontem pra hoje eu não dormi direito, né? Editando o vídeo pra poder soltar no horário certinho pra vocês. Pra não soltar muito tarde. Eu fui dormir duas, duas e pouca. Quase três horas. E tive que acordar bem cedo, né? Pra poder levar a Sofia pra escola e tal. Eu não sei, gente. Levei, já peguei. Já tô aqui pra tomar um banho. Porque eu ia cozinhar pra ir pra tomar banho. Mas eu não tô aguentando isso de calor. Eu não tô aguentando desagonia. Então eu vou tomar um banhozinho agora. Porque eu não tomei de manhã, né? Só fiz o meu skincare. Pra não atrasar as coisas. Então eu vou tomar um banhozinho agora. E aí eu vou sair pra poder fazer o almoço. Eu vou fazer um estrogonofe. Que é uma coisa rápida. Porque a gente comeu a semana inteirinha. Feijão, 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 feijão. Aí como eles estão já um pouco enjoados, né? De feijão. Então eu vou fazer um estrogonofe pra dar uma quebrada. Meu banhozinho já toma isso. Ai, como um banho melhora, né? Aí coloquei as roupas aqui pra lavar. Eu tenho muita roupa pra lavar. Mas também tenho muita roupa pra pegar. Olha só. Isso é surreal. Quanto de roupa que se usa aqui. Isso aqui, gente. Eu não deixei acumular roupa não, tá? Porque se eu deixar, o bicho pega. Mas tem ali... Ah, vocês viram, não foi? Eu acho que vocês viram o estendendo. Mas já tá pra pegar. E hoje eu tô lavando roupa aqui. Já tem coisa aqui no chão, ó. Pra eu lavar, ó. Toalha. Tenho que tirar as roupas de cama também. Que já tá na hora de lavar. Aí eu vou tirar pra lavar. Bota pra secar e botar elas de volta no lugar. Tanto a minha como a dos meninos. Vou fazer uma comidinha agora. Mas antes disso, tem o quê? Uma louça na pia. Então eu vou lavar. Eu vou lavar prato com vocês. Mas não vai poder. Porque tá descarregado o celular. Então eu tenho que botar pra carregar. Tá bom? Não reparem. Porque eu ainda vou limpar o fogão, tá bom? Então tá tudo sujo de ontem ainda. Não parei pra limpar nada, gente. Como eu falei pra vocês. Minha vida tá corrida pra caramba. Então eu estou focando nas coisas que são mais importantes. Mas eu vou fazer agora o estrogonofe, viu? Bati o alho e a cebola junto. O frango já cortado em cubinhos. Aqui o ketchup. E o creme de leite. Vou usar um pouco de margarina aqui. Porque na verdade é um creme de galinha, né? Porque o estrogonofe real não é assim que se faz. A gente tá fazendo o estrogonofe de polvo e o estrogonofe fácil. Vou colocar aqui a margarina. E um pouquinho dessa misturinha aqui. Não vou botar tudo não, porque tem muito. Dá uma refogada, senhoras, nessa mistura. E depois eu vou acrescentar o frango aqui pra poder dar uma fritadinha, né? O arroz tá aqui cozinhando, tá vendo? Eu não escorro o arroz. Eu deixo ele secar assim. E ele fica ótimo, soltinho. Gostoso, sabe? Fica uma delícia. E eu gosto assim, do arroz branquinho, tá bom? Vou acrescentar aqui o frango. Esse frango já tá temperado, já, entendido. E eu tenho que dar uma arrumada nessa cozinha, senhoras. Que ela tá um pouco balançada, olha só. Tirei esse pano pra lavar, que ela tá sujo. Ali tá carregando, tá bom? O trequinho de água. Mas olha como tá. Tá uma baguncinha. Lavei toda a louça. Tem que guardar e tirar essas roupas. Não reparem, gente. Eu cozinho com a roupa aqui, tá bom? É um apartamento, minha irmã. Então a gente tem que se acostumar. E as roupas não ficam fedorentas, tá bom? Porque a gente usa o quê? A gente usa maciante, senhora. Tem que usar maciante. Vou esperar ele dar uma fritada, né? Vai primeiro dar uma cozinhada, né? Porque ele vai soltar um caldo. Aí ele cozinha primeiro. Depois ele vai fritar um pouquinho. Aí eu volto a mostrar pra vocês. Já deu uma bela de uma fritadinha. Agora eu vou pôr o ketchup. Dá uma enxerda. Agora eu vou pôr o creme de leite. Agora eu vou deixar aqui dar uma fervida. Mas na verdade aqui eu ainda ponho um pouco de leite líquido. Pra poder ficar um caldo mais... Mais liquidozinho, sabe? Pra não ficar tão grossinho. Eu gosto de pôr leite líquido também. Já experimentei. Tá gostoso. O arroz aqui tá terminando já, ó. De secar. E eu vou colocar agora aqui a tampa. Pra poder dar uma cozinhada. E aí já está pronto. O almocinho pronto. Agora a gente vai almoçar. E depois eu vou parar pra editar. Então eu vou dar uma sumidinha. Pra almoçar os meninos também. Eu iria tirar um cochilo aqui, gente. De 15 minutos. Porque minha mente já se sabe tá um pouco... Aí tô aqui... Programando um vídeo, né? Mas... Antes do cochilo... Eu preciso tirar esse cochilo antes de postar esse vídeo? Antes desse cochilo... Eu vou tirar a roupa que tá dentro da máquina. Tirar a roupa que tá seca. Botar as roupas que tá dentro da máquina. Pra secar. Depois... Botar as roupas de cama pra lavar. Cês entenderam, né? Eu tô sechando um pouquinho de dor na coluna. Então eu preciso subir esse cochilo pra poder... E essa dor passar. Eu tô sechando. Eu tô sechando e já tô... E aí? Tchau, tchau. 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 Não lavem não, porque pelo menos aqui, essas coisas que estão aqui no banheiro, de dois em dois dias são lavadas, entendeu? Eu uso a máquina, assim, a blusa dela real. A mesma coisa a roupa de cama, vocês viram, né, que eu tirei, lavei, estendi, secou e eu botei de novo. Não forrei, porque eu vou deitar, né? Aí aqui tá a roupinha, vou tomar um banhozinho, né, pra poder usar. Mas antes eu tô ali decidindo se eu vou lavar louça ou não, senhoras. Tem só um pouquinho de louça. Eu acho que eu vou adiantar o lado, eu vou lavar logo essa louça, né, pra gente se livrar. Porque vocês sabem, né, gente, eu conto pra vocês que eu amo lavar louça. Mas a cama dos meninos também, eu fiz a mesma coisa, eu tirei tudo pra lavar e botei tudo de novo. Aí dei café pra eles agora e eles foram dormir já. A salinha aqui, ó, inclusive lavei o tapete e lavei também o forno de sofá. Aí coloquei. É isso, a casa tá toda assim. Ai, só falta eu tomar banho pra eu me sentir limpa no ambiente limpo. É uma vibe tão boa, gente, você não tem noção. Vamos lavar essa louça aqui logo, né? Vamos lavar a louça logo. Eu só tô aqui com a máquina, ó, ligada ali ainda. Porque eu só vou esperar Samuel chegar, porque Samuel tá dobrando o trabalho, né, gente? Então ele chega muito tarde. Então só vou esperar ele chegar, gente. Eu vou arrancar as roupas tudo do corpo dele, botar pra lavar, entendeu? Eu vou fazer isso, arrancar tudo do corpo. Essa aqui também já vai junto com a dele. Pronto, vai ficar tudo limpo. Só a roupa do nosso corpo suja. É sobre isso. Mas eu vou lavar essa louça aqui com vocês. Eu vou aproveitar aqui e vou lavar com vocês. Aí eu vou lavar a louça com vocês. E depois eu vou tomar banho e encerro esse vlog. Porque deve estar gigantesco, senhoras. Eu amo acompanhar vocês. Você é doido, velho. Aff, é minha paixão gravar pra vocês. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou encerrar esse vlogão pra vocês Arrumei as roupas que eu tinha que tirar tudo Olha só, senhoras, como está esse guarda-roupa Olha só, senhoras Gosto muito de manter ele assim sempre Inclusive gravei já até vídeo pra vocês organizando As gavetinhas também estão todas organizadas Eu tô organizadinho Mas vim aqui encerrar esse vlog Eu espero muito que vocês tenham gostado Um big beijo E até os próximos vídeos, senhoras Tchau Fui